Amor, só amor, a nossa e um povo com cana se parar E não a pedir a comunidade internazionale para assistindo Porque não tem capacidade de fazer, não controla Contra a banha de droga na nossa marca, na nossa aeroportos Não a pedir a comunidade internazionale para ajudar Porque a droga tem que acabar com a população E tem que acabar com a geração E não caminhar com os jovens para ser implicados no problema de droga Também agora vamos fazer esse vibrante apelo Para a comunidade internazionale jurídica Para combater esse fenômeno Tô com a comunidade internazionale jurídica Tô com a comunidade internazionale jurídica E o irmãozinho Marciano Lundi E o irmãozinho Que tem absolutamente nada contra ele E vem para o partido e mantém a fundação do novo partido P.A.G.C. P.A.G. O irmão Alemã está contra ele E a política é grossa nele E a democracia é grossa nele Mas também não compensa com o nosso direito Mas não compensa com a comunidade internazionale jurídica Mas na altura Que o Marciano abandona o Apu E o irmão tem só E o irmão troca de palavras Que alguns elementos de Apu Gente pensa que o Marciano está contra Marciano Lundi Gente está lá Marciano Nesta fim é soltar Parênteses de Marciano Lundi É pensado que o Marciano Lundi Porque essa gente passa a Marciano Porque eu consigo conseguir um único homem violento A mim contra a violência A maneira como eu me se vivi Assim que o Marciano me se vive Assim que eu vou provar o mesmo me se vive A mim contra a violência A aparência de Marciano sai Desafio é organizado Ou a família casa de Nuno na viagem A mim punta Ou a família também chuta Nuno Porque Marciano chuta Coitado de Nuno Que sabe o que passa com Marciano E a mim condenado A mim contra o que passa com Marciano Lundi E que a sua Marciano Lundi O tem que parar com violência Só que a pauta para paz Fica aqui na condição Para não andar junto É terra de morgulha de água É terra de morgulha de água O que passa com Marciano Lundi O que passa com Marciano Lundi A minha casa Saberam que a minha parede está lá E que a guerra quer entrar não Mortos os caras têm Não tem que evitar Não tem que evitar Ora que não dá o poder Gostaria E para o povo Para o povo de Deus Não tem que criar condições de abertura Para de algo por ter coitando na verdade uma reconciliação verdadeira entre nós foi o primeiro-ministro que mais está a ratamente na história a milhão de Estado irá continuar a servir Estado irá continuar a servir a população irá continuar a servir o povo de Guiné-Bissau é que o povo é deixando que era é que o povo é deixando que era o nosso sangue, que é que o povo continua para defender o país não importa o que é que o forzeiro porque o governo não sabia de manhã de competências de verdade e da paz isso é que o propósito também não havia o povo não queria comissão foram filhos da manhã de vitreito num país de paz de estabilidade da parada da parada da parada obrigado de irmãos rouba tempo de irmãozinho líder de PRS e livre de papela também mas peço da vida de vós algumas palavras para falar vós quase um viagem viva doutor combeialá viva viva doutor combeialá viva viva Alberto Muinambeia viva viva a união entre viva 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 viva